Eu tenho uma coluna de canto aqui, um pilar de canto Lá atrás a gente já fechou com isopor todas as brechas Lá pra cima vai uma caixaria do lado de lá Mas e essa parte aqui agora? Como que eu vou fazer esse fechamento aqui? Eu tenho um canto aqui, 90 graus Como que eu faço esse fechamento? Passar arame aqui não dá uma possibilidade Então vamos fazer o seguinte Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço Se eu passar o arame aqui, vai puxar Vou colocar essa vigota aqui Coloquei a vigota Encostei Aí eu vou pegar Isso aqui, eu vou fazer um furo Um furador E a gente vai colocar agora um ferro aqui Coloquei o ferro Coloquei Coloquei o ferro pessoal Agora a gente vem com uma tabuinha dessa aqui Travei aqui Agora eu vou fazer um outro furo aqui Bem próximo aqui Tirei e vou pegar um outro ferro aqui Beleza Aí eu venho com outra tabuinha aqui Ó, a mesma coisa Só tomar cuidado com a ponta do ferro Tá tudo travado Isso aqui não vai abrir nunca pessoal Aí eu venho com outra aqui Nessa altura aqui Furo também o tijolo Beleza Do lado de lá tem parede Do lado de lá tem parede Vem com outro ferro aqui Trava o ferro aqui E vem com outra tabuinha Aí Outra tabu aqui Sarrafinha Aí Travou Depois pessoal Vou fazer o mesmo Um mais lá em cima Os pesos maiores O peso maior do concreto É na parte de baixo Então aqui tá travado Só tomar cuidado com a ponta do ferro Então aí a gente vai furar Um mais aqui em cima Nessa altura aqui Eu não cresci Aí Aí eu vou pegar esse ferro aqui E vou Por ele Beleza Aí eu venho Com esse aqui Aí 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 pessoal Tá travado Isso aqui não abre mais Entendeu Isso aqui tá No lugar Agora é só concretar O concreto não tem força Pra trazer isso aqui Porque ele vai bater de em frente Com esses ferros aqui Travado Tá aí pessoal Mais um vídeo pra vocês Bacana Se você gostou desse vídeo aqui Inscreva no nosso canal Pessoal Nosso canal é muito instrutivo É o canal Jota Reconstrução Inscreva no canal Aciona o sino Pra receber a notificação E deixa o like Fui Tchau 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 Tchau